Vamos para o nosso terceiro tutorial dessa série, hoje vamos fazer um nariz. O nariz é o que eu acho mais simples e fácil daqui, tá? Eu vou fazer uma reta e depois vou fazer dois arquinhos nessa reta. Agora eu vou marcar aqui no meio e depois eu vou subir duas ondinhas aqui pra cima. Depois só dá uma fechada nelas, fazendo esse formato de folha. Já tá praticamente pronto, agora é só a gente marcar aqui a pontinha do nariz e lá em cima a parte que vira pro olho. E é isso! Entra no meu perfil pra você conferir esses dois tutoriais que eu já fiz e me segue pra não perder esses outros dois.